A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um revédio, era bem de proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração batido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração batido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no final E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer voltar do início É que a gente quer voltar do início É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração batido Era uma vez